Olá, estou de volta hoje com um vídeo para quem tem micose nas unhas. Eu fiz um vídeo que está escrito assim, micose nas unhas nunca mais, foi o primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo. Teve uma menina que fez um comentário esses dias no canal, se você ler meus comentários, você vai ver ela falando que ela tem unhas que parece casco de cavalo, tão grosso que é, então nós vamos fazer um vídeo que além de matar micose, afina também as unhas. Faz com que mude a aparência das suas unhas, ok? Você vai estar usando isso aqui, tá? É nitrato de miconosol, está escrito assim, micose pé de atleta. Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo para você, quando for comprar, saber. Você vai colocar todos os dias, duas vezes ao dia, duas gotinhas em cima da sua unha. Duas gotinhas, tá vendo? Você vai passar duas vezes ao dia, você não lava não, deixa secar, tá? Deixa assim. Você passa de manhã, num horário que você não estiver mexendo com comida, tá? E antes de deitar, pelo menos uma hora antes de deitar, para não sair no lençol, para fazer efeito. Então, depois de uma hora você pode deitar sem problema nenhum. Então, uma vez de manhã e uma vez na hora de dormir, ou seja, duas vezes ao dia, ok? Com os sete dias que você estiver fazendo isso, você não terá micose mais nas unhas e você vai ver que a sua unha vai começar a afinar, mudar a sua aparência. Vai ficar diferente, ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar nos comentários que eu estarei te respondendo. Fica com Deus! Beijos, tchau, tchau!